LAMUROSA Rainha do fã, poderosa Bolha de diamante, nos envolve, nos fascina Agita o salão, balança gostoso, requebrando até o chão Se quiser falar de amor, fale com o massinho Vou te lambuzar, te encher de carinho Em matéria de amor, todos me conhecem bem Vou fazer tu vibrar no meu estilo, vai e vem Minha carte tá doida, vou te dar beijo na boca Beijar teu corpo inteiro, te deixar muito louca Vem, vem dançar, impine o seu porpozão Remexe gostoso e vai descendo até o chão LAMUROSA Rainha do fã, poderosa Bolha de diamante, nos envolve, nos fascina Agita o salão, balança gostoso, requebrando até o chão LAMUROSA Rainha do fã, poderosa Olhar de diamante, nos envolve, nos fascina Agita o salão, balança gostoso, requebrando até o chão Me tinha moreninha, ursa e moirinha Me deixa doidinho quando dança tremidinha O funk do meu rio se espalhou pelo Brasil Até quem não gostava quando viu não resistiu Mulheres sagradas, lindas deslumbrantes Corpo de serenha, olha bem excitante Se tu não curte o fã que pode gritar de bobeira Bote uma beca esperta e se junta a massa Ponteira LAMUROSA Rainha do fã, poderosa Olhar de diamante, nos envolve, nos fascina Agita o salão, balança gostoso, requebrando até o chão LAMUROSA Rainha do fã, poderosa Olhar de diamante, nos envolve, nos fascina Agita o salão, balança gostoso, requebrando até o chão LAMUROSA Rainha do fã, poderosa Olhar de diamante, nos envolve, nos fascina Agita o salão, balança gostoso, requebrando até o chão LAMUROSA Rainha do fã, poderosa Olhar de diamante, nos envolve, nos fascina Agita o salão, balança gostoso, requebrando até o chão Toleramos Alunossar Alunossar Vamos lá Brasil Galado 20 Aê! Lindo demais!